Olha, essa falácia, essa mentirada que o Fravudino recebeu uma organização criminosa em Brasília, pra começar, o Fravudino não recebeu ninguém em Brasília, não recebeu ninguém, quem recebeu foi a pasta. E pra começo de conversa, as pastas do governo federal estão abertas, as secretarias estão abertas pra receber a população. Se essa população vem representada por uma associação com diversas pessoas, tem que receber, ou pra falar sim ou pra falar não. Agora, se tinha alguém procurado da polícia lá com mandato de busca e apreensão, não. Então, se não tem, ele é um cidadão livre. E um cidadão livre tem livre acesso em qualquer parte do governo, municipal, estadual ou federal. Você tem o direito, é o direito seu. A Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, as câmaras municipais são conhecidas como a casa do povo. E a casa do povo, entra quem lá dentro? O povo. Ainda mais se o povo estivesse sido representado por um documento, por uma associação. Foi assim que esta mulher chegou à Brasília. Para reivindicar, reivindicar o quê? Reivindicar os direitos das pessoas que estão presas. Reivindicar melhoria no sistema carcerário. O ministro pode dizer sim ou pode dizer não. Mas tem que ouvir. O papel do governo é ouvir. Não importa quem é que seja. E não quer dizer que a pessoa que está presa não é um cidadão brasileiro. Ele está cumprindo uma penalidade. Mas ele ainda tem os seus direitos preservados. Você tem o direito preservado na cadeia. Você está preso. Mas você tem que ser tratado como ser humano. Esta associação que visitou Brasília representava os presos do sistema prisional. Aí teve aquele monte de fala dizendo olha o Fravudino com quem que ele está. Na verdade estão com medo do Fravudino. Estão criando essas fakes. Estão criando essas historinhas. Para não deixar o Fravudino virar ministro da justiça. Porque sabe que se o Fravudino virar ministro da justiça não. Ministro do STF. Porque sabe que se o Fravudino virar ministro do STF. O bambu vai gemer. E bota gemer nisso. A presidenta do PT, a Grace. Ela foi categoricamente perfeita. Cirúrgica. Em suas falas. Ela disse que é isso. O governo também não pode receber associação. Que é isso. Aqui é o que isso aqui. Aqui é a Casa do Povo. A dirigente também lembrou das inúmeras associações do governo Jair Bolsonaro com figuras suspeitas de tráfico de drogas. Vocês estão falando o que? O Bolsonaro. O Bolsonaro. Ele homenageou milicianos em Brasília. Ele homenageou milicianos na lege. Não só como empregou parentes e milicianos. Olha só. Olha o que disse a Grace. Dirigentes também lembrou de inúmeras associações do governo Jair Bolsonaro com figuras suspeitas de tráfico de drogas ressaltando que Dino sequer recebeu Luciene. Olha o que disse ela hora a hora. O vice de Bolsonaro chegou a receber no gabinete uma agenda extra-oficial um suspeito de tráfico. O filho do inelegível chegou a empregar a mãe e a mulher do chefão da milícia do Rio de Janeiro. E ainda homenageou o miliciano que chefiava o escritório do crime. Agora o bolsonarismo vem atacar Frayvudino que sequer recebeu a tal pessoa postou a Grace. E ela está certa. Ela não está errada não. Ora, 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 ora. Frayvudino não recebeu ninguém. E mesmo se tivesse recebido. Essa mulher aí que é esposa do traficante que está preso ela não está com mandato de busca de apreensão. Ela não está com mandato de prisão para cima dela. Ela foi junto com a associação mas ele não recebeu. Agora o filho do Bolsonaro não só recebia essa gente como empregou a mãe e a mulher do chefão da milícia do Rio de Janeiro no seu gabinete. Na verdade, eu repito estão com medo da indicação do Frayvudino para ministro do STF. É simplesmente isso. Medo medo de Dino. O que você acha disso, hein?